Dante's Inferno é um hack and slash lançado para Playstation 3, Xbox 360 e PSP em 2010. O título foi desenvolvido pela Visceral Games, o mesmo estúdio responsável por Road Rush Geo Break, Simpsons The Game, 007s de Playstation 2, alguns The Sims e mais recentemente a grande franquia Dead Space. O jogo Dante's Inferno foi desenvolvido para ser uma trilogia, mas as acusações de ser muito parecido com God of War e as polêmicas do seu conteúdo que você vai ver em breve, fizeram o game não ter a repercussão que a EA esperava. EA, dona da Visceral Games. Por isso ficou apenas em um título, infelizmente. Eita, ficou escuro aqui. Cadê a luz? Cadê a luz? Tentei fazer um clima aqui para ficar mais legal o jogo aqui, mas não deu certo, né? Mas eu já te falo, a história desse jogo é pesada e Dante's Inferno está longe de ser uma cópia de God of War. É um jogo com identidade própria e tem uma história incrível, uma das melhores histórias da sétima geração. E sabe por que o jogo tem uma história tão legal? Dante's Inferno é um caso raro. Existem jogos baseados em filmes, como a franquia inteira Star Wars da EA. Tem jogos inspirados em livros, como por exemplo o jogo The Witcher. Mas e jogos inspirados em poemas épicos? São poucos, né? Dante's Inferno é baseado na obra lírica A Divina Comédia, do autor Dante Alighieri. A Divina Comédia é um grande poema, que narra a história do protagonista Dante em uma jornada pelo inferno, purgatório e paraíso. Esses que seriam os três jogos da franquia. O jogo da Visceral fez uma adaptação dos personagens, enredo da parte do inferno e transforma num hack and slash violento e polêmico. Só que a partir de agora eu tenho uma recomendação. Coloca os fones de ouvido. Vê esse vídeo num lugar escuro. Só você. E vamos juntos conhecer a história completa de Dante's Inferno. Bora! Dante's Inferno conta a história de um alter ego do autor Dante Alighieri. Como um soldado que participava das cruzadas em 1191, na Batalha da Citadela de Acre, próxima a Jerusalém. A história começa quando Dante é brutalmente ferido e encara a própria morte. A entidade vem buscar a alma do soldado, que foi, entre aspas, condenada pelos seus pecados. O herói não entende como isso é possível, já que o bispo Richard havia assegurado a ele a sua salvação. Dante, então, decide lutar contra a morte e buscar a redenção por conta própria. Após vencer a morte, Dante se desilude das cruzadas e entende que a guerra não tem nada de santa. E ele decide voltar para os braços de sua amada, Beatrice, na Itália. Porém, ele descobriu uma matança no seu vilarejo e Beatrice foi assassinada. Em um diálogo com o espírito da amada, Dante descobriu que o diabo foi responsável pelo sequestro de sua esposa. No entanto, ela diz que deu sua palavra que iria com ele. Dante, então, chega até uma espécie de catedral, onde o espírito barra corpo de Beatrice está em um ritual. Nesse momento, todo o prédio vai abaixo e Dante decide recuperar a alma de Beatrice. Nem que tenha que passar por todos os círculos do inferno até chegar nela. Dante, então, encontra com Virgil, uma espécie de guia pelo inferno. Esse personagem também está no poema original. E o espírito promete ser um guia para o protagonista, a pedido da própria Beatrice. Sem medo, Dante parte para o inferno. Em uma das cenas mais agonizantes do universo dos games, diante das almas caindo no sofrimento, junto com o herói, a redenção de Dante começa a partir daqui. Dante continua sua jornada pela superfície do inferno, em busca de uma solução para encontrar Beatrice e libertá-la das garras do diabo. O guerreiro vai até Sharon, o barqueiro dos condenados, que leva as almas dos malditos dos portões do inferno até o limbo. Dante, então, arranca a cabeça dele e consegue chegar ao limbo. Virgil revela que o limbo é o local onde ficam as almas que não pecaram, mas que não possuem o requisito da fé para adentrarem no portal do paraíso. O local é regido por Minos, chamado de juiz dos malditos. Ele é o primeiro círculo do inferno. Para chegar até o diabo, é preciso passar por este círculo e mais nove. Dante encontra o rei Minos e ele denuncia os pecados do herói, que se considera imaculado. Traição, glutonaria e assassinato são as culpas do herói. No entanto, Dante confronta o rei. Embora Dante tenha vencido o rei Minos e contestado todas as suas acusações, a história revelou que, de fato, o herói é cheio de pecados. Durante as cruzadas, ele foi responsável pelo assassinato do irmão de uma prostituta e depois se deitou com ela. Isso foi uma quebra de promessa do amor que havia feito com Beatrice antes de partir para a guerra. Mas ele decide seguir mesmo assim. A jornada de Dante o levou até o segundo círculo, o da luxúria. Na região principal, ele encontra Beatrice, já como esposa do diabo. Dante descobre que a amada decidiu se aliar ao diabo por conta própria, por causa de sua traição. Para avançar para o próximo círculo, Dante precisa derrotar Cleópatra, a rainha do segundo círculo, e seu amado Marco Antônio. E ele consegue. Mesmo com a resposta negativa de Beatrice, Dante continua sua busca por ela. A missão o leva até o terceiro círculo, o da glutonaria, onde ele encontrou o cão de guarda Cérberus e precisou abatê-lo. O círculo da glutonaria é mais um local onde os pecados de Dante precisam ser redimidos. Na guerra, o soldado se tornou um glutão, se deliciando dos prazeres comestíveis das mais variadas formas. Aparentemente, o mesmo aconteceu com seu pai, que mostra uma ideia de pecados hereditários que passam de pai para filho. O pai, inclusive, tentou assediar a própria Beatrice. O diabo mostra a Dante como os dois morreram, e como isso tudo faz parte do inferno de Dante. O monstro ainda garante que há mais a se descobrir sobre tudo o que está acontecendo. Dante, então, chega ao quarto círculo, o da ganância, onde o chefe é nada mais nada menos que Alighiero de Bellincione, o próprio pai de Dante. Ele, o rei da glutonaria, bem, nada mais justo diante da vida que levou. O confronto entre pai e filho revela que Dante reconhece a si mesmo como uma pessoa tão ruim quanto foi seu pai. No entanto, Beatrice, sua amada, não merece um destino infernal pelos seus pecados. A luta final é cheia de frases, como Eu estou envergonhado de você, com várias críticas do pai para com o filho. O diálogo final mostra que Alighiero se abstém dos pecados dos filhos, mas o próprio Dante se diz recusar a ser condenado por alguém como seu pai. Uma outra referência, desta vez a passagem bíblica sobre a hipocrisia. Alguém julgar o outro pelo cisco no olho, enquanto há uma trave no próprio olho. Frase retirada de Mateus 7, 5. Já no quinto círculo, o círculo da raiva, outro pecado de Dante precisa ser expurgado. Durante sua vida como soldado, o herói tomou atitudes cheias de raiva contra a vida dos inimigos da igreja, o chamando de hereges. O resultado de suas ações tornou-se o próprio demônio em nome de Deus. Em sua jornada durante o círculo da raiva, vai até o final, onde confronta o demônio Filégeas. Dante testemunha a transformação de Beatriz como esposa de Lúcifer. A amada explica que a traição de Dante causou essa situação de vulnerabilidade. E o diabo revela seus planos. Corromper a alma pura de Beatriz é a chave para invadir e dominar o paraíso. Aquela, entre aspas, fé inabalável, quebrou. A pureza se tornou corrompida. Foram as frases do diabo após Beatriz comer o fruto proibido. Essa, outra referência bíblica. Dante chega então ao sexto círculo, o círculo da heresia. Neste local ficam todos os que negaram a existência de Deus e adoraram os ídolos e demônios. Ele é apenas o caminho para o próximo círculo. O sétimo círculo é o da violência. Neste local, Dante e Virgion se deparam com a mãe de Dante, Bela Abate. Elas a encontram na floresta do suicídio. E bem, como o próprio nome já diz, essa foi a causa da morte da personagem. O rei Minos joga os suicidas para este círculo, apenas para sofrerem. A verdade sobre a mãe de Dante é revelada. O herói acreditava que ela morreu pela peste. No entanto, ela se enforcou, porque não aguentava mais a maldade do pai de Dante. E não tinha coragem para enfrentá-lo. O diálogo entre os personagens revela que ambos se consideram culpados de seus erros. Mas o que importa é outra coisa. A salvação de Beatriz. A outra parte do círculo da violência mostra que o pecado não é somente entre os humanos, mas no coração dos humanos contra Deus. Dante demonstrou uma raiva incontrolável contra as pessoas. E também contra o próprio Deus, ao se rebelar durante a guerra. Suas atitudes se tornaram compulsivas e totalmente desregradas. O final do círculo da raiva apresentou a versão desconfigurada de Francesco, o irmão de Beatriz. E parceiro de guerra de Dante. Ele foi condenado pelas ações de Dante em vida. E agora não permitiria que o herói fosse salvar Beatriz no inferno. A luta é bastante intensa. E o diálogo final coloca os dois para refletirem que toda matança não é em nome de Deus. Mas sim para benefícios da própria humanidade. O reencontro entre Dante e Beatriz acontece no oitavo círculo. O círculo da fraude. A amada do herói, agora como rainha do inferno, invoca várias hordas de inimigos para punir o soldado que havia traído todo o amor de Beatriz durante a vida. Embora o herói tenta convencê-la a abandonar Lúcifer, todas as tentativas são em vão. Neste círculo, Dante passa por dez sessões de desafio. Após a superação, Dante conversa novamente com Beatriz. E reivindica o retorno dela para casa. Dante alega ter enfrentado todos os seus pecados. Mas a rainha do inferno ainda tem mais algo para jogar na cara dele. Especificamente sobre o círculo dos traidores. A lembrança de Dante remonta à carnificina que ele realizou contra os cativos das cruzadas. O irmão de Beatriz, Francesco, assumiu a responsabilidade no lugar do herói. E por isso, foi levado à morte. Após a denúncia, Dante reconhece que não há perdão para ele. Mas quer que Beatriz vá ao paraíso. O ato de Dante faz Beatriz se recobrar à sanidade. E conseguiu torná-la pura para receber o caminho para o paraíso. Embora a jornada do herói não tenha sido concluída, o anjo prometeu duas coisas. A redenção e o encontro com sua amada. O último círculo é o círculo da traição. E como Virgil revela, é o centro do universo. E onde fica o trono do diabo. O local onde todo traidor é condenado eternamente. Afinal, a traição foi o pecado que Lúcifer cometeu diante de Deus, ao querer tomar o trono dele. O encontro final entre Dante e Lúcifer finalmente acontece. É a chance do herói se redimir completamente ou ser condenado pela eternidade. E o clímax da aventura do bem versus o mal. Da redenção versus a condenação. Da salvação versus o pecado. Dante tem nas mãos a possibilidade de punir aquele que punia a sua vida até o momento. E o combate descarrega todo o furor do personagem. Lúcifer reconhece que Dante foi o melhor dos guerreiros. Superior até a Ulisses, Alexandre o Grande e outras figuras históricas. No entanto, somente a força de Dante foi capaz de libertar o diabo para cumprir o propósito de dominar os céus. Nunca se tratou de ter uma esposa para Lúcifer. Mas sim de tirar o poder de Deus. Lúcifer quer retomar a guerra no paraíso. A rebelião. Os filhos da queda. Anjos que seguiram o diabo quando tentaram tomar o trono de Deus. Agora, desejam uma vingança. A batalha final com Dante consegue fazer o demônio ser expurgado dentro do próprio território. As cenas finais ainda reservaram uma surpresa para Dante. O herói está morto. Embora sua trajetória toda o tenha levado até a vitória sobre o diabo. Ele não pode escapar do fato dele estar morto. Dessa forma, Lúcifer diz ter garantido o poder de dominar os céus através dos pecados de homens como Dante. No entanto, todas as almas que Dante redimiu durante sua jornada no inferno são usadas para absolvê-lo de seus pecados. Inclusive as almas de seu pai e sua mãe. O poder das almas consegue aprisionar o diabo dentro do próprio inferno. Uma cena até irônica. Enquanto ele é levado até o encontro de Beatrice no paraíso. Em que ambos representam Adão e Eva. Os pós-créditos de Dante's Inferno revelam que o herói não morreu. Porque encontrou a redenção no inferno. Mas também não vive. Afinal, foi esfaqueado durante a vida. Ele vive numa espécie de entrevida. E no fechar das cortinas, aquele resquício da vida passada se transformou em uma serpente. Na bíblia, em Gênesis 3, a serpente é responsável pela queda da humanidade através do pecado. O jogo sugere um ciclo. Um retorno à desgraça humana. Afinal, é sobre isso que o jogo retrata. Como a humanidade é frágil diante dos pecados. Mas que tenta encontrar a redenção através da busca pelo bem. E assim termina Dante's Inferno. Quero lembrar você que tem uma playlist de história completa aqui no canal. O jogo de hoje, Dante's Inferno, foi indicado pelo Obama, Léo Medeiros e Sérgio Nobre. E se você quiser indicar jogos para eu falar a história completa. É só dizer nos comentários. Eu quero a história completa de tal jogo. E eu quero saber também se você está gostando desse novo quadro do canal. O vídeo anterior foi da história do Castlevania Symphony of the Night. A playlist está aí nos cards para você ver. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. No Twitter é o melhor lugar para a gente poder conversar. E no Instagram eu preciso chegar a 10 mil seguidores para conseguir vantagens. E poder fazer conteúdo extra para o IGTV. Então pede para o porteiro do prédio, para o padeiro da padaria. Para o vendedor de churros da esquina. Me seguir no Instagram. Arroba Vitor Isui. Para a gente chegar logo a 10 mil seguidores. Outro recado é que o roteiro desse vídeo foi da equipe do Renato Cavaleira. Segue ele no Twitter, está na descrição. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E não esquece de dizer em qual jogo que você quer ver a história completa. Lá nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.